Fogo, desgraça, moço! Vai, queda! Renda! Ah, corte! Então, vai de volta, calma aí! Eu levantei, te derrubo também, se eu fizer. Desgraça, moço! Puta, viado! Que, que, que? Vai sair agora. Não é bom, sai! Desgraçado! Não é bom, ai! Não mata não, não mata o que eu te mata. É porque vai te matar aqui mesmo. Não mata o cachorro. Ai! Não mata o cachorro! Não, não mata, Nath. O que? Desgraçado! 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 Só que eu te vou matar, né? Só que eu te vou matar! Só que eu te vou matar! Olha aqui! Só que eu também! Vem! Vem, Renéz! Viadinho! E é? Vem que o viadinho apanha, querido? O ciardo mais viadinho ainda... Apanha! Ai, morri! Eu tô sem ar Tô sem ar E é? Por que tu não apanhar dele? Quanto desgraçado Não foi eu que eu desgraçado Tu soube a cá? Tu soube eu, mano Eu vou dentro de uma arrumada aqui em mim? Eu vou dentro de uma arrumada aqui em mim? Tu tá arrumada? Aqui, ó Solta! Feita velha Vai arrumar aí Vamos mais de negócio Taca senha? Taca senha? Viada Já veio toda frita, ó Engraçado Bateu o pau e saiu Engraçado 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 Isso não serve pra ver O cara não é engraçado, ele me torna aqui, engraçado! Olha, amiga! Eu tô com uma desgraçada, tu não tem coragem pra ele dar um desgraçado! Tu vai me dar um desgraçado! Viu? Como é que morreu do cara até? Que? Graçado, eu não estou com uma desgraçada! Eu sei que um poder, não sei que... que falta um poder! Este aqui eu! Entra! Que peda que você mostrava o melhor que está aí! Mostraça...